E aí beleza pessoal, Kandrox, bem vindos a mais um vídeo, dessa vez galera estamos aqui, eu tô com sede, minha voz tá estranha porque eu não bebi água, eu tô com fome, e estamos aqui no Legend of Glory, com mais um herói aqui, Andaxe de 10, maroto, e dessa vez estamos aqui com Hellfire. Beleza, aqui tem dois aqui, eu vou vir pra cá, que é um herói, é um tanque que ele dá dano e se você souber jogar de boa, e se o jogo tiver fácil, dá pra vencer muito a TF aí, dá pra jogar de boa, sacou? Então o que acontece, estamos aqui no DX10, level 3, eu aconselho você pegar primeiro o W, porque o seu Q, se você tipo, parar pra olhar o herói, assim, lendo as skills, Ih rapaz, levei na bunda agora, se você parar de olhar, ih rapaz, beleza, se você parar pra olhar as skills, lendo antes de comprar o herói, você vai achar que, você é melhor pegar o Q, Porque, porque, você vai formar, mas não vai, é uma, é uma, é uma impressão, a impressão sua de que seu Q vai te ajudar a formar, porque tipo, Ele vai até ajudar, mas, não é o que você vai imaginar, sacou? Não é o que você vai esperar, porque, eu vou mostrar o que? Deixa eu chegar perto dos minions, vou mostrar, você olhando, parece que tipo, você vai formar, ó, ou coisa aí, pow, e vai dar sai dano, e você vai formar tudo, mas não vai, sacou? E você pega o W logo, porque, é melhor pra você, se proteger, pra defender, e atacar, sacou? Se você tiver na sua lenda aqui, é melhor, que você pode usar os dois, E o, o que, como vocês viram ali, ele, solta um bagulho, assim, de, de lava, e ele vai dar dano, né, dá dano, dá dano, e dá lentidão, ele reduz a velocidade de movimento, Tem quanto mais, você vai upando, o que? Mais dano, ele vai dar, mais velocidade, mais, é, eu fui ler a mensagem que chegou no WhatsApp, ela esqueci, mas, lentidão, ele vai dar, beleza? O W, eu vou mostrar quando eu der uma oportunidade aqui, que ele, pelo que eu lembro, eu tenho um Alzheimer, sabe? Aí, complica, ele se, o Hellfire, se transforma, em um meteoro, dá um pulo e cai, e ele tem esse alcance daqui, que é bem alto, até, sacou? Dá pra jogar de boa, eu gosto do que? Eu foco o que? Já, já vou falar isso aí, então, ele se, dá um pulo, assim, e se joga, e acaba, eu não, não sei se dá lentidão, Dá, aí, 25% de lentidão, é que eu lembro que, fica meio atordoado, assim, meio, chapadão, de acarajé, mas, ao menos assim, aí, eu achei estranho Mas, beleza, tamo dominando aqui, eu tô aqui no Umbut, tamo até aqui, deixando os caras aí, na torre, pressa Não, eu morri, eu tô com sede, velho, não bebi água, eu sempre bebo água, pá, é, antes de gravar, porque minha garganta fica assim, ó, foda, tipo, já são que horas? Deixa eu ver aqui, vai de prostituta do cara, já são 10 horas, eu falei, quando não era 6 horas da tarde, eu não vou beber água, agora que eu vou gravar já já, e, tipo, eu comprei o ar, não botei, eu vou botar aqui, porque, 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 porque é, se eu não sei, tá, aí, o que é que acontece, o W, ele, pula, beleza, o seu E é uma passiva, que é essa bola de fogo que tá aí no seu lado, ela, vai, vou pegar outra aqui, que ela é uma passiva que dá essa bola de fogo aí no seu lado, E, tipo, ela dá dano, a cada segundo, pra o herói que tá encostado nela, ou então qualquer adversário, pode ser o minion, ou o monstro da jungle, e, rapaz, e, rapaz, ah, você que é a vinha, Peitá, sacou, então, ele é um herói que você vai jogar tranquilo, beleza, você vai jogar aqui na sua, deve nada a ninguém, só esperando a oportunidade certa, vacilação de um aí, pra ser soltar um W, Então, eu já tô level 7 aí, eu já liberei a, a outra, como vocês viram, e ela é uma passiva, que ela aumenta seu, seu ataque, aumenta mais o que, reduz a, a, velocidade do movimento, acho que quando você ataca um, né, E aumenta vida e ataque, e o que que acontece, ele aumenta de tamanho também, o Hellfire, quando você, começa com ele, ele começa bem pequeninho, mas, não, maluno, olha como ele, olha como ele, olha como ele anda, parece que tá cagado, se liga aí, mas, beleza, então, quando você fica, ih, rapaz, ih, rapaz, Quando você fica mais forte, com o tempo, o pano seu é, quando você, tipo, tem level 18, você mata os minions, tranquilo, só encostando nele, e dando os hits, você já vai, ih, rapaz, ih, rapaz, vai, 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 tome, vai, tome, matei, sacou da parada, é só esperar, A oportunidade certa, é o herói que você vai jogar com calma, tranquilo, sacou, vou pegar aqui o W, então, vamos lá, pra combo, vocês vão fazer o seguinte, vão fazer o que eu fiz agora, que eu acabei de fazer, vocês vai, você tem que chegar perto, sacou, ele não dá pra você matar de longe, sacou, porque, apesar que ele é um herói de corpo a corpo, né, então, você não vai atacar de longe, você não vai matar, Você tem que estar, pelo menos, nessa distância daqui do alcance do Q, porque, o que é que acontece, você vai usar o Q, usou o Q, você vai reduzir a velocidade de movimento do seu adversário, então, ele vai ficar lento, e você vai usar o seu W, na hora que você usar o Q, você já usa o W, então, eu não aconselho você a atacar algum herói, é, a não ser que ele esteja com vida baixa, e não dá, não, a não ser que ele esteja com vida baixa, sacou, e depois para matar ele, tranquilo, e eu não aconselho você a atacar o herói, sem o, ih, rapaz, não sei o que ele ia ver, sem o W carregado, junto com o Q, sacou, que você vai usar o Q, e já vai usar o W, porque ele vai dar lentidão, e você já vai, pular em cima dele, e dar um dano mágico, massa, e esse herói é de força, né, e ele, causa dano mágico, ih, rapaz, vai, 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 tome, vai, 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 e agora sai, agora sai, sai, a torre, ih, rapaz, ainda bem que, aquela bichinha aí não veio atrás de mim, porque senão ia morrer, ih, rapaz, morreu, quem é essa aqui, é uma Zong, eu não sei o nome, eu não sei falar, não, Zong, eu não sei, eu vou pegar aqui, eu vou, eu, eu tenho que te deixar, esse herói eu comecei a jogar com ele hoje, sacou, eu joguei copo, joguei umas partidas com ele, para entender bem o que é que ele faz, E, para mim, eu deixei, eu, eu prefiro deixar ele, equilibrado, sabe, o pano, sempre focando no W e no Q, é claro, mas, deixa equilibrado, como tá agora, três pontos para cada, e sempre o pano a outro, quando puder, então vou mostrar aqui, a build, o que acontece, Para a build, você vai pegar primeiro, a sua abraçadeira do rei, e as suas poções aí normais, depois você vai fazer sua bota de vida, estou fazendo, estou falando na sequência aqui que eu anotei, sabe, que eu, para mim, porque você vai fazer sua build, tanque, dano, do jeito que você quiser, sacou, se você preferir uma build sua, beleza, Eu vou dar aqui uma build, para quem não sabe, ainda vai fazer sua build, depois você vai fazer o guardião de gelo, porque o que é que ele, o que é que acontece, eu vou começar até fazer ele aqui, ele, você ativa, essa build também que eu estou fazendo, ela é a base de item de ativação, sacou, não é aquele, aquela build, E rapaz, sorte que esse dia tem, ó, não dá, se o dia tivesse, com menos, ih rapaz, se vier mais para trás, é, gastei à toa, mas beleza, ih rapaz, vai, tome, sacou, eu falei nisso, pô, um, tô com sede, é a hora que você vai jogar tranquilo, aí só aproveitando as oportunidades, Então, o que é que acontece, eu estava falando aqui de build, é uma build que, se você gosta de build com item de ativação, essa build eu fiz assim, focando no item de ativação, beleza, e será se dá para tankar essa torre de boa, não dá não, só vou perder vida aqui, e os minions já estavam atrás, vacilação agora, Então, ih rapaz, tô com nada de vida, deixa eu voltar lá, então, você fazendo o seu guardião de gelo, ele vai te dar isso aí, vida, mana, tal, não sei o que lá, e quando você ativar ele, ele vai fazer, parecido com aquele, ih rapaz, apertei o botão errado, Aquele, ih rapaz, aquele negócio do, caceta, véi, do Tutankamon, Tutankamon, Ejuzé, Acarigaton, Ejuzé, tá ligado, ele vai, soltar, vai fazer uma bola no chão, de gelo, que vai dar lentidão, e causar dano, no herói, no próximo item, você vai fazer o pacto de baú, cadê, 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 E depois, você pode fazer, a coraça da vingança, que ele vai, dar a devolução de dano, em dano mágico, sacou, já terminei aqui, e por último, você faz o fragmento de cristal, que eu não sei onde é que tá, tá aqui, fragmento de cristal, tá aqui não, tá aqui, é, fragmento de cristal, que ele vai dar isso daí, assim é essa vida que eu fiz aqui pra, pra o Hellfire, sacou? Mas, pode botar qualquer, build de, de, tanque, ou, ataque, porque ele é um herói de força, né, você botando um dano aí, massa, um dano mágico, talvez, melhora na parada, beleza, então, tamo aqui dominando como blindão, esse, 10x10, eu tenho muita vida, não tenho medo não, tiozão, sacou? Bom pra isso, dá pra dar uns dives aí, se seu time estiver vencendo, dá pra, jogar de boa, então, já tá dando uns 11, 15 minutos, eita, 11, 15, tá certo, Tá dando aí o tempo, vou dar uma, tanque, cara, aqui na torre, só que não, que ela não me focou, 12 minutos aí de partida, GG Easy, já tamo levando aqui, o top ainda tá fraco, mas tá levando, dá pra matar isso aqui, viu, minha filha, é noob pra caralho, morreu, A super extra, Ah sobre isso, vou zuar ele pra caralho, nunca vou esquecer, Ahhhh, morreu, Ahhhhh, Não tem a ver, eu tô com sede, velho, maconha, Então, vou ficando por aqui, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, pra ajudar na divulgação do vídeo do seu canal, e até o próximo vídeo, até o próximo herói, e até o próximo qualquer coisa, e eu volto, como sempre, no final, pra mostrar o que é que aconteceu, E eu não sei se eu vou deixar gravando pra mostrar se tiver algum aqui, mas no final eu mostro se eu matei mais alguém, vai tá ali meu frag em cima, pra ver como eu fui na partida toda, eu vou dar um tanque, tem dois tanques aqui, mas ninguém vai né, vem meu filho, beleza, ih rapaz, morri, ah beleza, então um salve aí pra o Napoleão e pro Top House. Aqui eu só tô dando um salve pra ele que o irmão dela, o caso Top House, de verdade, ele viajou e deu a conta pra irmã, sacou aí agora dá pra dar salve, salve pro Top House e pro Napoleão, tem outra surpresa pro Napoleão aí na descrição do vídeo, mas beleza, e a guilda Rampage Esports RP, só propaganda hoje, tá recrutando, beleza, de 1500 pontos a... 1500 pontos no mínimo, ou então 9k de IPB no RPG, beleza, recrutando aí se você quiser, comenta aí nos comentários, não imbecil, comenta no xvideos, bota aí nos comentários o seu número do celular, se você quiser entrar no grupo do Whatsapp, só tem besteira lá, é, deixa eu ver mais, tá aí na descrição, link que eu fiz a build trocada aí, mas não importa, tá aí na descrição o link da página, curta a página lá pra ficar ligado, quando eu vou gravar, quando eu vou gravar, pra vocês ficarem ligados, beleza, e lá tem muita coisa legal, tem muita putaria, e tem muito, vamos zoar lá, ih rapaz, vamos só zoar o, o viado do Napoleão, valeu, e dá pra matar isso aí, viu, tá aí, tem pouquinho, aí dá pra ver que eu não parei de gravar, mano, tá aí, então, até daqui a pouco. Ah, vai se fuder, velho, time lixo do caralho, os caras vacilão, velho, não sabe nem, eu fiquei morrendo lá, tacando a torre toda hora, os caras virou, time sem ADC do caralho, vamos se fuder, velho, na moral é pra puta que pariu, velho, 13 barra 15 barra 14, velho, cadê, cadê ADC, Jim que não usa machado, os caras usam machado achando que é lenhador, velho, tem que usar essa porra, vamos se fuder, velho.